Boa noite, está no ar o programa Câmara Mulher. Você sabia que de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, somente no ano passado foram registrados mais de 22 mil casos de lesão corporal contra mulheres e 96 femicídios confirmados. Os dados são alarmantes e por isso hoje esse é o assunto do nosso programa. Eu recebo aqui a coordenadora do programa do Projur Mulher, Josiane Petri, a fotógrafa Michele Saltner e uma das protagonistas do projeto Mulheres Guerreiras, Grace Rodrigues. Sejam bem-vindas então à TV Câmara. Obrigada. Grace, a Daniele e a Paula são então protagonistas do projeto Mulheres Guerreiras, foi idealizado pela Michele. Então, Michele, primeiro eu gostaria que tu comentasse um pouquinho pra nós o que é esse projeto. Boa noite, Cláudia. Então, o projeto, ele, só fazendo um parênteses, foi idealizado por mim e pela doutora Josi. Josi, foi uma ideia nossa desenvolvida em conjunto. Qual que é a ideia? Era usar a fotografia de uma maneira bela e simples pra chamar atenção pra conscientização contra a violência de gênero. O projeto, então, ele já está sendo, desde quando ele está sendo pensado? Como surgiu a ideia, né? Como vocês começaram a colocar ele em prática? Colocar em prática, a gente começou a colocar agora este ano, no início deste ano, que a gente começou a desenvolver a ideia da exposição pra chamar atenção pra causa. Mas que a gente vem pensando e trabalhando já faz mais de um ano, né, Josi? Que eu comecei a participar das reuniões do grupo de pesquisa, no assunto, que é coordenado pela doutora Josi, na Faculdade de Direito da UPF. Então, desde então, eu venho me inteirando no assunto pra gente pensar e, enfim, surgir uma ideia a partir disso pra gente chamar atenção pra isso. São três histórias diferentes, uma delas é a da Grace, mas que mostram três abusos, três violências diferentes sofridas pelas mulheres. Isso é um fator importante, né, Josi? São diferentes tipos de violência, diferentes tipos de abuso. Exatamente. É mais fácil identificar a violência, e sobretudo a violência contra a mulher, quando se trata de violência física, né? De uma lesão corporal, de uma tentativa de homicídio, de um homicídio, né? No caso, feminicídio agora. Mas as outras formas de violência, como violência psicológica, violência moral, né? Elas são tão danosas quanto. Porque, veja, né, a utilização do medo, da imposição do medo, aprisiona essa mulher num círculo de violência onde ela estiver. Então, há necessidade de se atentar pra gravidade das outras formas de violência, né? Que é se perfectibilizando por meio de uma ameaça, de ofensas, né? Que acabam fulminando com a autoestima e com a capacidade de reação da vítima, né? Como ainda o próprio receio, né? De ter a sua intimidade exposta, sobretudo hoje, né? Num ambiente onde as redes sociais fazem parte da nossa vida. Então, a violência, ela vai se modificando à medida que as oportunidades também vão aparecendo. Mas, é impossível pra nós quantificarmos o que seria mais grave e o que seria menos grave. A violência mais grave é aquela que você tá sofrendo. E é contra essa violência que a gente precisa lutar. Com certeza. Grace, eu queria que tu contasse um pouquinho também pros nossos telespectadores como tu chegou ao projeto, como que a tua história, então, ela começou a ser contada, né? Através também da fotografia, tua história principalmente de superação. Sim. Eu era do norte do Paraná, morava lá há 10 anos já. E comecei a sofrer a violência. E procurei ajuda, que é o CAM, o Centro de Atendimento à Mulher, lá do Paraná. E com o apoio da minha família, aqui no Rio Grande do Sul, eu fui encaminhada pro ProJur Mulher, que me acolheu aqui no Rio Grande do Sul. E ter sempre coragem, né? E buscar sempre o melhor. Nunca ter medo, que sempre venha o melhor pela frente. Michelle, também conta um pouquinho pra gente como que essas histórias, como a da Grace, também a da Paula, da Daniele, foram, de certa forma, escolhidas por você, né? Pelo projeto, pra serem retratadas. Na verdade, elas vieram até mim através do ProJur Mulher. As estagiárias da doutora Josi, que selecionaram os casos interessantes. E também, muito importante pra gente, aquelas que, as corajosas, eu chamo assim, de mostrar, expor. Expor o seu rosto, a sua identidade, a sua história. Porque tem que ter coragem, né? Porque o medo, a vergonha, tá? Estão presentes. Então, e elas concordaram em tornar pública o caso delas e as histórias de vida delas. Então, foi assim que a gente selecionou elas três pro projeto. E eu gostaria de falar um pouquinho também sobre o estilo das fotografias, o porquê, tá? Eu, até foi um desafio pra mim, porque eu trabalho com fotografia autoral. E as fotos usadas, as imagens usadas na exposição foram retratos. Eu não trabalho muito com forma de retratos, com estilo de fotografia retrato, né? E pra mim foi um desafio. Porque qual que era a ideia? A ideia não era chamar atenção pra arte, pra técnica fotográfica, nem nada. Era chamar atenção pra causa mesmo, da maneira mais simples possível. Por isso que a gente usou preto, as mulheres da rede de proteção. A gente usou preto, as fotos em cenário bem limpo. As mulheres, que a gente chama elas agora de modelos de superação, elas foram de branco, tudo super simples, assim, muito clean. Porque estão expostas as histórias delas nos próprios quadros, na exposição, que era pro pessoal chegar mesmo e ler as histórias pra sensibilizar através das histórias, e não da imagem delas. Da imagem delas. É, isso. E também a gente fez uma produção bem nelas, bem bonita, pra mostrar esse lado da superação, essa coisa bela. A gente deixou, quis deixar elas com imagem, uma imagem bonita, né? Chamando a atenção pra elas. Aproveitando que a gente tá falando um pouquinho sobre as fotografias, a gente vai exibir também, pros nossos telespectadores, um pouquinho de algumas imagens, né? A Michelle explicava pra gente que são três protagonistas, né? Três modelos de superação. Mas também nós vamos ver agora algumas outras fotografias. Michelle, quem são elas, né? Pode ir explicando um pouquinho pra gente. Essa é a Paula. A Paula é uma das modelos. Ela, a história dela, basicamente, ela levou, foram 12 ou 13, Josi, facadas do ex-marido. 17 facadas. 17. De 15 a 20 socos no rosto. É, ela foi abordada por ele durante a noite, enquanto ela dormia. Ela acordou sendo esfaqueada pelo ex-marido. Ele foi condenado por tentativa de homicídio. Na época ainda não estava em vigor o feminicídio. A próxima. Essa é a Grace. Que bonita a Grace, né? A Grace foi muito comentada, a beleza dela nas fotos. A Grace, fala um pouquinho pra gente também. A história que está exposta nos quadros. Eu fui em cárcelio privado, foi psicologicamente, né? Muito forte. Torturada psicologicamente. O uso de drogas pesadas. E superação total agora. A gente vê pela imagem, né? Pela fotografia que mostra, com certeza, né? A superação da Grace. A Daniela é uma jovem de 22 anos que foi assediada pelo ex-chefe, né? Com quem ela trabalhava na época. Aluna da universidade, né? A faculdade de jornalismo. Então, pra você ver como a violência não escolhe idade, não escolhe lugar. Classe social. Classe social, exatamente. Escolaridade, nada. Agora a gente vai passar rapidamente. São as outras parceiras, algumas parceiras também do projeto. Michelle, falar um pouquinho das próximas fotografias. A delegada aposentada de polícia, Cláudia. Cláudia Crúcios, que agora é secretária de segurança do município de Porto Alegre. Josi, tu pode falar, você conhece melhor a luta da Cláudia pela causa? A Cláudia, ela, pro nosso município, era muito importante. Porque ela, que foi a grande guerreira pra conseguir que o posto da mulher se transformasse numa delegacia especializada. e nós tivéssemos essa delegacia até hoje. Ela esteve, passo fundo, seu nome equivocado por 16 anos, né? À frente da DEAN. E se aposentou da polícia civil, infelizmente, mas é secretária de junta de segurança do município de Porto Alegre. Foi uma das pessoas que também encabeçou no município, né? A batalha pra se ter uma casa de acolhimento à mulher em situação de violência. Então, é um grande modelo. A Danúbia, ela é a coordenadora da Casa da Mulher Maria da Penha, que é o local, é um local sigiloso, aonde as mulheres são acolhidas, né? E a Casa Maria da Penha, Josi, me ajuda, ela é um projeto de idealização da Cláudia, juntamente com... Com a Caritas de Ossesana, das promotoras legais populares, né? Essa casa existe desde 2003, se eu não estou equivocada, ou desde 2004, não me recordo agora, e é a única em toda a região. É, eu gostaria de abordar também quando eu estava me interando, buscando as imagens para a exposição, eu acompanhei o trabalho em cada uma dessas instituições. E me chamou a atenção a Casa da Mulher Maria da Penha. O dia que eu estive lá para fotografar, eu só tinha uma, uma mulher com as suas duas filhas, pequenas lá, acolhida, e eu conversando com a funcionária lá, o que me chamou a atenção foi, porque é uma estrutura bem interessante, a casa, de conforto, né? E só tinha uma mulher acolhida lá. Então, a conclusão que eu chego é que às vezes, por falta de informação, que outras mulheres não procuram ajuda, por falta de conhecimento, de saber que tem, que elas têm um lugar, que elas podem ser acolhidas, que elas podem ter apoio disponível para isso. Muitas aguentam quietas por causa do medo de se expor. Para se chegar até a Casa da Mulher, é importante que se diga, isso que a Michelle falou é muito importante, as mulheres são encaminhadas por meio da DEANA, da Delegacia da Mulher. Então, há necessidade de fazer um registro de ocorrência policial, da violência sofrida, e manifestar a intenção de ir para a Casa da Mulher, que pode ser por uma noite, pode ser por alguns dias, ou pelo tempo da necessidade, para ela se reestruturar. Mas, essa intenção, ela fica registrada no boletim de ocorrência, e os profissionais da Delegacia da Mulher, quando essa mulher desconhece essa oportunidade, eles oferecem. Mas, não tem como você chegar até lá, porque é sim mantida em sigilo, porque é um local onde essas mulheres precisam, estar resguardadas e em segurança. então, não há possibilidade de a Prefeitura divulgar onde está. Eu já estive em uma delas. Fiquei uma noite nela. Passei uma noite. Foi quando eu consegui sair, e eles me levaram para lá, para a Casa de Abrigo. Foi a sua primeira, a primeira busca de ajuda? Foi. Depois do, é, o CUS, entre o entendimento da mulher, daí, através deles, eu fui encaminhada. Foi com a sua filha, né? Com a minha filha, eu e a minha filha. Isso é importante, não há necessidade de deixar os filhos para trás, né? Desde que os filhos sejam menores, eles acompanham a mulher. A gente vai terminando aqui o primeiro bloco, mas, em seguida, retornamos, então, falando mais um pouquinho sobre o projeto Mulheres Guerreiras, e também exibindo outras fotografias feitas pela fotógrafa Michelle Sautner, conversando também um pouquinho sobre a história, sobre casos de violência contra a mulher. Já voltamos. Estamos de volta com o programa Câmara Mulher, que hoje fala sobre a violência contra as mulheres, e também sobre o projeto especial Mulheres Guerreiras. Aqui comigo, a coordenadora do Projeto Mulher, Josiane Petri, a fotógrafa Michelle Sautner, que retratou as mulheres protagonistas do projeto, e também a Grace Rodrigues, que é uma das protagonistas, que teve a sua história contada no projeto Mulheres Guerreiras. Então, dando continuidade ao que a gente conversava antes sobre as formas de acolhimento das mulheres que procuram ajuda. Acho importante, Josiane, a gente falar um pouquinho sobre isso, a Grace também contar. Quando as mulheres percebem que estão sofrendo violência, querem sair dessa situação, como proceder, a quem procurar? É importante que se diga que mulheres que se encontram numa situação delas, dessas se encontram. Então, a gente nunca deve dizer que uma mulher é vítima. Ela está vítima, porque se acredita ser uma situação temporária. Mas, são cenários multifatoriais de violência. Então, não é uma origem ou uma forma de violência. Normalmente, são várias formas de violência agregadas. então, é realmente muito difícil você fazer com que uma mulher dê um passo sozinha e siga caminhando sozinha. Então, há necessidade de buscar ajuda institucional e onde, na nossa região, é possível isso. Na Delegacia da Mulher, né? Além da Delegacia da Mulher, a Coordenadoria Municipal dos Direitos da Mulher, o Centro de Referência da Mulher e da Diversidade também, o ProAjur Mulher, que está no Campus 3 da UPF, né? Já há 14 anos de envolvendo atividades. Ainda é possível no Condim, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e ainda outras entidades como o Caritas de Ocesana, né? Enfim, além dessas instituições que fazem parte da rede de acolhimento e de proteção à mulher no município, há necessidade de um esforço conjunto, né? É impossível que você abandone alguém depois de uma denúncia, então há necessidade de amigos, de colegas de trabalho, de familiares, né? Porque você pode denunciar essa violência por alguém, mas você precisa ser acompanhado pela vítima. O primeiro passo é a denúncia. A partir daí, então, existe todo um caminho a ser tracejado, a ser perseguido, né? Para que essa mulher realmente consiga se empoderar e deixar esse cenário de violência para trás. perguntar justamente também para a Grace, na hora de denunciar, de procurar ajuda, são muitos medos que envolvem a mulher. Tu comentava, comenta um pouquinho para a gente, né? Como dá esse primeiro passo, Quais são as questões que a mulher pensa, muitas vezes, como a gente comentava antes sobre a casa de acolhimento, por falta de informação, mas também questões financeiras, os filhos, que acabam deixando a mulher preocupada, né? Com medo de procurar ajuda. É, nesses casos, geralmente, as mulheres, elas têm muito medo, né? Uma por estar passando por isso, sozinha, às vezes, sem um familiar, ou, às vezes, próximo só da família do agressor, e, por esse motivo, muitas vezes, ela se cala, não conta para ninguém, não consegue procurar ajuda, não tem como dar o primeiro passo. e, aí, então, sempre, às vezes, tem aquelas armadilhas que vem, né, o agressor com algumas conversas, que vai melhorar, que isso vai passar, que é só uma fase, e muitas, como eu, com filhos, acabam, acabamos caindo, né, na conversa, que vai melhorar, que vai passar, e, na verdade, só piora. e, nesse momento, é muito importante tu te abrir com a família, sabe, procurar mãe, pai, alguém da família para te ajudar, para te ter um acompanhamento com alguém, né, eu tive esse centro de atendimento à mulher, que foi onde me ajudaram bastante, me instruíram ali, eu consegui ter a coragem, porque a gente tem que ter a coragem, porque não tem como piorar, né, tu tem que tomar essa decisão, tu tem que ir lá, porque pior do que tá, não vai ficar, né, tu tem que ir lá, vai melhorar, né, pega o filho, a roupa do corpo, os teus documentos, vai, faça a denúncia, não tenha medo, tenha casa de apoio, vai ter pessoas que vão estar estudadas, que vão saber te informar, aonde tu vai poder ir, a quem tu vai poder procurar ajuda, né, então tu vai ter um acompanhamento com pessoas que estão ali, que vão ser, na verdade, eu tive, que foram os meus anjos da guarda, eu digo porque elas me acompanharam, fui pra casa aonde eu fui atendida, passamos uma noite lá, até eu retornar pra minha cidade e ser acompanhada pelo Projur, né, então, no começo, é muito difícil, né, tu tomar o primeiro passo, que é fazer a denúncia, mas a gente não pode ter esse medo, porque, pior já tá, não vai ficar, né, então, sempre que, tem que pensar nos filhos também, né, porque a gente tá numa situação que tu tá meio, acha às vezes que tá com as mãos amarradas e na verdade tu não quer ver o caminho, mas sempre tem procurar ajuda e a família sempre do lado, isso é muito importante. A Lei Maria da Penha é a principal legislação brasileira, né, que protege as mulheres, eu acho que é importante a gente falar, muitas também têm o medo justamente do processo judicial ser muito longo, mas como a Grace comenta, Josiane, elas são amparadas o tempo todo, seja nas casas de acolhimento ou pelos programas, projetos como esse. Sim, dependendo da situação, o processo realmente pode demorar um pouco, mas a complexidade, do próprio caso, pode demandar, mas como dizia a Grace, pior do que estar num ambiente de violência não vai ser. Todo o caminho que venha, seja ele processual ou não, é um caminho de libertação, então ele vale a pena, né, é importante ter paciência, é importante persistir, porque sim, essas armadilhas, elas irão aparecer, né, mas é uma questão de pensar em si, na sua saúde, física e mental, como também dos filhos, se houver, né. Então, aqui no nosso município tem o Proajur Mulher, que vai oferecer um acompanhamento jurídico processual gratuito, então, durante todo o caminho, seja ele na vara criminal, na vara de família, né, nós ainda não temos vara especializada em Maria da Penha, em Passo Fundo, o Proajur vai estar presente, assim como outras instituições, assim como a própria Secretaria de Assistência Social, na Casa da Mulher, ou seja, existem apoios, né, basta você dar o primeiro passo que essa rede vai chegar até você. Enquanto a gente vai mostrando as outras mulheres parceiras, também fotografadas pela Michelle, queria perguntar pra ti, como a sociedade, como os lugares onde vocês têm levado a exposição, têm recebido, né, esse projeto? Então, eu, sinceramente, eu fiquei bem surpresa com o retorno e a repercussão do projeto, assim, eu realmente não esperava tanto, desde que a gente iniciou com a exposição no shopping, início de maio, desculpa, início de março, eu não parei mais viajando com essa exposição pra tudo que é lado, dando entrevista pra todas as mídias, agora, há pouco tempo, ela veio, semana passada, ela veio lá da, ela estava na Assembleia Legislativa do Estado, né, eu achei bem interessante, todos que passaram pelo local, pararam, observaram, olharam foto por foto, leram as histórias, eu estava, fiquei lá um tempo, montei a exposição e fiquei observando por um tempo, até porque eu queria fotografar, e fiquei bem impressionada mesmo, tive um retorno muito grande pelas redes sociais, quando estava no shopping aqui, aqui no fundo, pessoal, mulheres, principalmente, se emocionaram com as histórias, fotografaram, me marcaram, me mandaram mensagens, eu tive um retorno bem interessante, assim, bem mais do que a gente, do que eu podia imaginar, né, e a gente tem, tem que fazer, eu acho que se cada um fizesse a sua parte pra chamar a atenção, porque eu acredito que a informação também é solução de problemas, né, a partir da informação, que nem o caso da Daniele, muitas vezes, nós mulheres, nós estamos tão acostumadas, né, já viemos de uma educação nesse sentido machista, que a gente nem percebe que a gente está sofrendo uma violência, né, só quando chega, às vezes, no limite, que é a violência física, que aí a gente vai perceber que está sofrendo uma violência, e eu acho que está na hora de mudar isso, né? Com certeza, mas também eu te perguntava sobre o retorno, né, do público, porque justamente o pensamento tem mudado com relação à violência contra a mulher, a gente falava sobre a cultura machista, né, antes a gente via as pessoas falando muito culpando a vítima, culpando as mulheres, está sofrendo a violência, né, porque deixa, porque quer, hoje esse pensamento ainda bem tem mudado, né, a gente vê com o retorno então do projeto, também a procura aumentada, de ajuda. Então, tudo que é cultural é possível de transformação, né, se a gente olhar a história 30 anos atrás, 10 anos atrás, as coisas se modificam, né, tanto na roupa, quanto nos hábitos, quanto nos gostos, então, obviamente que essa questão da violência contra a mulher, ela também tem se modificado, a própria cultura machista já tem sido repensada, né, e se nós temos três mulheres hoje, né, que se dispuseram a contar suas histórias, né, que nos servem de exemplo e de inspiração, isso demonstra que não é possível que se tenha vergonha, né, se nós somos assaltadas ou passamos por qualquer tipo de violência, o mais comum seja que essa história seja repetida infinitas vezes, né, mas quando se trata da nossa intimidade, é realmente mais difícil, né, e por vezes sequer o sigilo, mas assim como a Michelle disse e você também comentou, quando as pessoas admiram a exposição, eu não observei até o momento algum olhar jocoso ou preconceituoso, né, mas justamente de admiração, então, essa admiração é pela superação, né, é pela vida nova, é por uma vida em liberdade sendo tratada com dignidade, né, então, ou seja, não é a vergonha que pode nos impedir de buscar os nossos direitos. Com certeza. Vamos ver, conferir então mais algumas fotografias, a gente já exibiu a delegada Cláudia Crúcios, além das protagonistas, né, também a da Núbia, agora a Josiane, então, que está aqui conosco. Sim. Então, eu estou nessa foto justamente por coordenar o Projur Mulher, que é um projeto de extensão da Faculdade de Direito, que existe desde 2004, né, então, ele é anterior à Lei Maria da Penha e está sob minha coordenação desde o ano de 2010, né, a partir de então nós ampliamos o atendimento, inicialmente ele atendia só as mulheres que passavam pela Casa Maria da Penha, né, hoje ele atende toda mulher que nos procura, e este ano ainda ampliou atividades para os campos de Sarandi e de Soledade, e agora, né, está entrando aí na seara, né, da comunidade LGBT, então nós vamos atender também situações de violência e outros casos que envolvam as questões de diversidade sexual. Muito legal. A próxima, então. Não sei se vocês perceberam a expressão delas nas fotos. eu quis também retratar elas assim de maneira leve, suave, né, não só as modelos como as mulheres. Não sei se isso foi muito fácil porque a gente foi ficando um pouco mais sério com a realidade que se tem. Exatamente. Exatamente isso. Essa, então, quem? É a Mayaja Franquim de Freitas, né, que é advogada e é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB em Subsessão Passo Fundo. E este ano, né, a Comissão da Mulher de Modo Geral, ela mudou completamente o perfil e passou a uma atuação, né, muito mais proeminente, não só em função da causa da mulher advogada, mas da mulher em sociedade. E a Mayaja, né, à frente dessa comissão no município, tem feito realmente a diferença. A exposição esteve na OAB também, Michelle? Sim, inclusive, quero falar a Mayaja e a OAB, a Subsessão de Passo Fundo, nos deram super apoio, nos cederam local, fizeram mídia, divulgação, nos deram um apoio super legal, assim, a Mayaja tá super engajada no projeto, né, nos deu um retorno muito grande. A próxima? A Dona Odete. Essa é a Dona Odete. A Dona Odete, pra mim, assim, foi um aprendizado com ela, né, ter conhecido ela, assim, pra mim, me tornou uma pessoa bem melhor com as histórias, com a história de vida dela. Aquela é fantástica. Ela é coordenadora do grupo de mulheres da Cáritas de Ocesana, né, então, desde sempre ela tá nessa luta, desde muito antes de nós nos darmos conta, né, do que era ser a condição de mulher, muito antes de nós termos uma legislação de proteção, muito antes de o assunto mulher e gênero virar pauta, né, na sociedade. Então, a gente chama de Dona Odete porque, realmente, ela é um... É, mas você conversando com ela é uma cabeça, assim, que parece... Ela ficou linda demais. Parece que você tá conversando com uma pessoa muito jovem, muito jovem. Que bom. Muito legal. E ela é presidente do Condim, atualmente, também, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, é importante que se diga. É uma das pessoas realmente responsáveis, né, pela Casa da Mulher existir em plasfundo, pela Delegacia da Mulher existir em plasfundo, por manter a rede unida, né, por chegar até essas mulheres. Então, o trabalho da Dona Odete não é simplesmente receber as mulheres, mas ela vai atrás, né, de quem precisa de ajuda. A próxima, então, depois da Dona Odete, a CARITAS, entidades como essas também são muito parceiras, muitas mulheres buscam também essas entidades para procurar ajuda. Sim, é impossível, sobretudo, num município como o Passo Fundo, onde os números, né, são tão tristes, assim, que você trabalhe sozinho, até porque, se você lida com um cenário multifatorial, você precisa de diferentes entidades para atender essa situação, né. Então, o Projuro Mulher sobrevive através das parcerias que vai formando e através das atitudes diferenciadas, né. então, a proposta da Michele veio bem a calhar porque foi algo realmente diferente do que se tinha feito até então, né. E eu acho que o projeto foi tão exitoso porque não foi ao acaso, né. A Michele trabalhou muito e como ela disse, ao longo de mais de um ano que nós estamos conversando como seria, como não seria e com toda a escassez de tempo que se tem, a Michele veio participar de um grupo de pesquisa acadêmico, né, que conta com graduação, mestrado, especialização para ouvir as nossas discussões, ler os nossos textos. Então, ou seja, me parece que foi possível fazer o que foi feito, né, com tanta propriedade porque ela realmente tomou pé da situação, né, conheceu do que se trata. Que legal. O nosso programa vai chegando ao fim, passa rápido, né, mas deixar também, queria que vocês deixassem uma mensagem final, Michele também falar para os telespectadores aonde podem conferir a exposição, também nas redes sociais, as fotos estão disponíveis e também, né, já agradecendo a participação de vocês, Josi, deixar um telefone de contato para que as mulheres que estão nos assistindo, que precisam procurar ajuda, que conhecem alguém, que querem oferecer apoio para alguém, possam procurar ajuda. Eu? Ok. A exposição, ela passou pelos campos, todos os campos das faculdades de direito da UPF, ela ainda vai para Sarandi e Lagoa Vermelha, né, e a reitoria da UPF. agora ela está na faculdade de direito aqui, de Passo Fundo, ela fica até o dia 18, o dia 19, ela vai para a reitoria da UPF e fica até o dia 30. e já passou também, que a gente ficou muito orgulhoso, ficamos muito orgulhosos por ela ter ficado, ela ficou 10 dias na Assembleia Legislativa do Estado, né, e daí encerramos com Lagoa Vermelha. Ótimo! Então, quem quiser, né, procurar o Projuro Mulher, pode se dirigir até o Campus 3, da Universidade de Passo Fundo, ali na Avenida Brasil, né, em frente ao Teatro e ao Museu Schneider. E o nosso atendimento é de segundas às sextas-feiras, das 13h30 às 17h30, atendimento totalmente gratuito, né, não será cobrado nada no decorrer de todo o processo, independente do tempo que leve. E o nosso telefone é 3316 8576. Também estamos no Facebook. Basta procurar por o Projuro Mulher. E eu também queria deixar o endereço do meu site, que é michellesaltner.com, que lá vai estar, agora, finalizando o projeto, eu vou expor lá, também já tem, tem o release do projeto, exposto lá, e também eu vou contar a história do início ao encerramento, todo, eu vou fazer um comentário, enfim, um texto, contando toda a história, não só o ocorrido, não só o que ocorreu, enfim, nos acontecimentos, mas também toda a energia, o que ficou, o aprendizado, as impressões, né, que o projeto deixou. Então, agradeço a participação de vocês, Grace, Josiane, Michele, muito obrigada por trazerem as informações, esclarecimentos também, sobre esse assunto tão importante. o Câmara Mulher de hoje vai chegando ao fim, nós falamos sobre a violência contra a mulher e também o projeto Mulheres Guerreiras. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite. Música 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 Música